ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Você vê hoje no Jornal em Tempo, 330 quilos de drogas são apreendidos na zona norte da capital. Homem contratado por facção criminosa é preso. Detentas da cadeia pública feminina fazem vídeo e postam nas redes sociais. Casos de crianças abandonadas pelos próprios pais têm se tornado comum no Amazonas e a maioria das crianças é encontrada em situação desumana. Criança de 10 anos é estuprada por três parentes do padrasto dela. Dois são presos e o terceiro ainda não foi identificado. E vamos ver como foi o primeiro dia de disputa entre os bois caprichoso e garantido no Festival Folclórico de Parintins. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite pra você. 330 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela polícia civil na tarde de ontem na zona norte da capital. Um homem foi preso. Ele foi contratado por uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no Amazonas. Breno Rafael Castro foi preso na tarde desta sexta-feira em uma casa no Nova Cidade, Zona Norte. No local foram encontrados 330 quilos de drogas entre maconha do tipo skunk e 5 quilos de cocaína. Os policiais do DENARC e da CEAI campanaram nas proximidades e conseguiram identificar o alvo no momento que ele saiu da residência. Ele foi abordado e na residência foram encontrados 330 quilos de droga. De acordo com a polícia, Breno foi contratado por um membro de uma facção criminosa para vigiar a droga em uma casa alugada na zona norte. Os 330 quilos de entorpecentes estão avaliados em 1 milhão e 800 mil reais. Ele já estaria com esse entorpecente aproximadamente 12 dias. Essa casa teria sido alugada por esse traficante e somente para manter em depósito. O suspeito foi preso no momento em que chegava a casa. Em depoimento, ele disse à polícia que receberia mil reais pelo serviço e que a droga veio da região entre os municípios de Tefé e Maraã para ser distribuída na capital. Tivemos uma apreensão em dezembro de 2016 que resultou na apreensão de 600 quilos de droga no ponto de Manaus, numa embarcação pesqueira que estava chegando lá da região de Maraã de Japurá. Só este ano, a DENARC já conseguiu apreender quase duas toneladas e meia de entorpecentes, ultrapassando o índice do ano passado de duas toneladas. Breno foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E detentas da penitenciária feminina gravaram um vídeo dentro da cadeia que foi parar nas redes sociais. No vídeo, elas falam de drogas e de uma facção criminosa aqui de Manaus. O vídeo tem pouco mais de um minuto. Mesmo com as imagens embaçadas, é possível ver que uma das detentas segura um cigarro na mão. Uma delas diz estar na cela 6 da penitenciária feminina de Manaus, na BR-174. E elas ainda exaltam uma facção criminosa. A penitenciária feminina é uma das primeiras unidades prisionais do ramal, que fica na BR-174. A Secretaria de Administração Penitenciária abriu sindicância para apurar o caso. Segundo a CEAP, as presas que aparecem no vídeo já foram identificadas e podem ser punidas. Vão ser tomadas medidas de segurança e disciplinares. Os servidores da unidade também vão passar por investigação para identificar a responsabilidade deles na entrada de celulares e drogas. Crianças abandonadas pelos próprios pais têm se tornado casos comuns no Amazonas. Só este ano foram 128 registros e a maioria é resgatada em situação desumana. A reportagem é de Mariana Rocha e Daniel Melo. Crianças sem infância, abandonadas pelos próprios pais. A maioria resgatadas em situação de maus tratos, com fome, doentes e sozinhas. No Amazonas, de janeiro a maio do ano passado, 128 crianças foram vítimas de abandono. Este ano, no mesmo período, já foram 94 registros no Estado. Depois de Manaus, os municípios com o maior número de abandono de incapaz são Iranduba e Manacapuru. As autoridades que atuam na proteção de crianças e adolescentes registram casos de abandono de incapaz todos os dias. E na maioria desses casos, as mães abandonam os filhos para irem a festas. Outras largam os filhos para fugirem com os companheiros. Foi o que aconteceu no dia 26 de junho deste ano. A mãe de 36 anos de idade deixou 5 dos 11 filhos abandonados em condições desumanas. Sem água, sem energia elétrica e sem comida, as crianças que têm entre 2 e 13 anos de idade estavam morrendo aos poucos. Ela fugiu de casa para ir morar com outro companheiro e deixou as crianças no sábado à noite, por volta das 22 horas. E essas crianças só foram descobertas pela comunidade no dia seguinte. Em alguns casos, as crianças ficam com familiares mais próximos. Em outros, são levadas a abrigos. Quando esgotam todas as possibilidades da criança voltar para a família, aí a gente opta pelo abrigo. Aí é feita toda uma questão legal com o juizado, com o conselho tutelar. E aí nós vamos decidir como é que a criança vai ficar. Quando a criança, em situação de abandono, apresenta lesão corporal ou vai a óbito devido às consequências da negligência, os responsáveis podem pegar até 12 anos de prisão. No caso de crianças e adolescentes que estejam em situação de abandono por parte da pessoa que deveria estar cuidando, e chegar a um órgão de proteção e houver uma situação flagrancial, esse responsável será necessariamente flagranteado. E é importante denunciar. Familiares, vizinhos das vítimas ou mesmo quem as não conheça, podem alertar as autoridades para a situação de abandono por meio do 190. Quando você deixa de prestar assistência e deixa sozinha uma criança ou um ser que está, não tem a necessária condição de se defender dos riscos daquele abandono, mas aquela pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade, né? E por meio de denúncias, é possível salvar as vidas dessas crianças e garantir a elas um futuro bem melhor. Daqui a pouco, menina de 10 anos é estuprada por três homens no careiro. Eles eram parentes do padrasto dela. E ainda junho acabou, mas as festas folclóricas continuam e lojistas esperam vender o estoque de produtos juninos até agosto. É já, já! Legenda Adriana Zanotto